Meus irmãos e irmãs, nesses dias nós fomos surpreendidos pela pandemia do coronavírus. E tem gerado dentro de nós muitas inquietações, muitas angústias, muita falta de paz, de conforto. E temos passado de certo modo por uma tensão muito grande entre a paz, o conforto e o consolo. Com aquilo que nós podemos chamar de também ansiedade. Então este momento é um momento não de pânico, mas um momento de abraçar o futuro. Agora este futuro não marcado pelo enigma de como irá acontecer, mas um futuro com esperança. Mateus 28, versículo 20, sempre nos dá uma palavra de esperança. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi Jesus que assegurou a sua presença. Ele usou o verbo estar, estar presente. Então o Senhor também está presente nesses dias em nossa vida, naquilo que nós estamos passando. Mesmo parecendo dias sombrios, mesmo parecendo dias silenciosos, o Senhor está presente. Nesses dias eu tenho meditado e refletido que este silêncio que nós estamos passando, a cidade para, o comércio diminui o movimento, o barulho na cidade desaparece. É como aquele silêncio do meio-dia aos três da tarde de Jesus na cruz. Há um silêncio, há uma ausência de barulho. É aquele momento em que o mundo contempla o sofrimento. Da mesma forma, nós pedimos que esse tempo do silêncio, esse tempo que cesse todas as vibrações e movimentos do mundo, esteja também nos braços de Deus, como assim o Filho, Jesus Cristo, esteve nos braços da cruz. Rezemos, não como símbolo de derrota, mas como símbolo da esperança de um povo. Muito mais do que um símbolo, era a salvação que estava no leão da cruz a cada um de nós. Rezemos, por você que é pai, por você que é mãe, por você que está em casa, por você que tem um comércio e está preocupado com os dias futuros, mas não perdamos a esperança. O Senhor nos assegurou, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, quer na tensão da ausência de paz e de consumo, quer nos momentos de ansiedade. Assim seja.